Música No próximo dia 4 de novembro a Unespar Campus aqui de União Vitória vai realizar uma audiência. A gente vai conversar agora aqui com ele que vai trazer detalhes pra gente sobre o que é essa audiência. Já é um hábito da nossa universidade realizar audiências públicas, em virtude dela estar sendo implantada agora, pra gente saber o que é que nós temos que dar um foco melhor. E agora, como você disse, no dia 4 de novembro nós estaremos aqui com a presença da reitoria, da administração superior da universidade, o reitor, pró-reitores e diretores, realizando essa audiência aqui no campus de União da Vitória, que envolve a nossa sociedade. O tema da nossa audiência pública é universidade, sociedade e desenvolvimento. Então, dessa vez nós queremos ouvir a nossa comunidade, a nossa sociedade, os órgãos constituídos, sindicatos, CDLs, todos os órgãos, o que eles esperam da nossa universidade, o que eles querem. Podemos repassar também algumas informações, o que nós estamos fazendo, mas o objetivo principal é saber da nossa universidade, da nossa sociedade, o que eles esperam da Unespar na região de União da Vitória em termos de desenvolvimento. A sociedade como um todo pode participar, ela está sendo convidada, estou aqui reafirmando o meu convite para a sociedade, para o público em geral que queira assistir e participar da audiência. Os jornais, a mídia, a rádio, a televisão, como eu já disse, as instituições organizadas da nossa sociedade. É importante, é necessário que eles participem, porque muitas vezes a gente acha que está focado em uma coisa para a nossa sociedade e o desejo é outro. Então, estamos aqui reforçando esse convite, dia 4, às 14 horas, aqui no auditório da Unespar. Estão todos convidados a participar dessa importante conferência que nós teremos aqui entre a reitoria e a nossa sociedade. Portanto, então, todos convidados, dia 4 de novembro, aqui no campus da Unespar de União da Vitória.